Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva você a orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Acidentes causados pelo uso de celular ao dirigir já ultrapasso de embriaguez. Estudo revela que em 2050 o número de idosos vai ser maior que o de jovens com menos de 15 anos. Exames realizados logo após o nascimento do bebê podem ajudar a descobrir doenças precocemente. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo que já está disponível. Eu sou Rafael Porfirio e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então, é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Para dirigir é preciso estar atento a várias situações, trânsito, pedestres, outros veículos. Mas quando a atenção é dividida com o celular, o risco de acidente cresce muito. Estudos recentes revelam que a possibilidade de acidente aumenta em 400% quando se usa o celular enquanto dirige. Um risco muito maior do que o causado pela embriaguez. Poderia ser com você em uma situação comum. Quanta coisa passa despercebida em 5 segundos quando você está dirigindo e usando o celular. O vídeo faz parte de uma campanha do Departamento de Trânsito do Distrito Federal para prevenir esse tipo de acidente. Essa é uma das maneiras de mostrar que o telefone celular ao volante também é uma das infrações mais cometidas pelos motoristas. Nossa equipe ficou pouco tempo nas ruas de Brasília para flagrar pessoas dirigindo usando o celular. A cada 10 minutos, um motorista é multado por usar o celular enquanto dirige aqui no Distrito Federal. Só no ano passado, quase 50 mil motoristas foram multados pelo uso ilegal dos smartphones. Quem usa fones de ouvido também é penalizado. Em 2015, foram mais de 2.300 autuações. A pessoa, ao dirigir o veículo automotor, ela não pode se utilizar de nada que possa tirar a sua atenção. Não só o aparelho celular, mas conversando com a pessoa do lado, conversando com passageiros atrás, observando, lendo alguma coisa, observando alguma coisa que esteja fora do foco que é conduzir o veículo automotor. Esse é o grande problema que as pessoas hoje em dia deixam passar. Acabam se distraindo com qualquer outra coisa, a não ser voltar a atenção para o trânsito, que é a forma segura. Nas ruas, esse grupo de motociclistas tenta conscientizar motoristas a não usarem o celular no volante. Tem gente agora que estou falando, está passando aqui para o micro, está teclando o celular. O celular no volante! Então ela precisa ser punida para mostrar que existe lei, que tem justiça. O grupo chama a atenção dos motoristas depois de perder um amigo do clube de motos em um acidente de trânsito. Em maio deste ano, o servidor Antônio Eduardo Mendes e uma amiga foram atingidos por este carro quando reduziram a velocidade para passar neste quebra-molas em uma via no sudoeste, bairro na área central de Brasília. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento do acidente. As duas motos foram atingidas pelo carro que passava em alta velocidade pelo quebra-molas. O capacete de um dos motociclistas caiu no asfalto. Depois de atingir as motos, a motorista deu ré. Segundo testemunhas, foi aí que ela passou por cima da moto de Eduardo. Muitos testemunham que ela deveria, provavelmente, estar teclando em função da logística do acidente. Ela estava desatenta ao trânsito e veio ferir uma motociclista e matar um pai de família. Eduardo recebeu os primeiros atendimentos no local, só que sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Já a amiga Tatiana Martins teve ferimentos no rosto. Segundo informações da polícia, em depoimento à delegacia que investiga o caso, a motorista alegou que não conseguiu parar o carro a tempo porque as motos frearam de forma brusca. Para a conclusão do inquérito, a Polícia Civil aguarda agora a autorização judicial para quebra do sigilo telefônico para saber se a motorista estava ou não usando o celular no momento da batida. Vale lembrar que em casos de acidente de trânsito, é o inquérito policial que vai revelar se houve falta de atenção do motorista, os motivos que causaram o acidente e se existem culpados, ou seja, indícios para saber se o fato foi um acidente ou um crime. A justiça é que vai determinar no final, vai bater o martelho de quem é o culpado numa conduta no trânsito. Não é o Detran que vai fazer isso. O Detran faz a atuação, ele faz os laudos, mas vai para a justiça e lá eles vão determinar quem é o infrator. Para tornar mais rigorosa a punição de motoristas que usam o celular dirigindo, tramita no Senado Federal desde 2014 um projeto de lei que pretende tornar crime de trânsito o uso do celular ao volante. O projeto propõe alterações no artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro. A nova lei busca punir o motorista com prisão de seis meses a um ano. A partir de novembro, essa infração vai deixar de ser média para se tornar gravíssima. E o valor que atualmente é de R$ 85,13 vai passar a ser R$ 293. A redação do Código de Trânsito incluiu a palavra manuseando para punir também quem manda mensagens de texto ou fica olhando as redes sociais ao volante. Agora, com relação à criminalização, ainda depende de cada caso. Infelizmente, essa conduta está sendo normal, utilizada, que não deveria ser. E tem a questão de quando acontece um acidente, o infrator não diz, ah, eu estava teclando, eu estava falando. Ele não assume isso, o que torna um pouco difícil da gente identificar essa criminalidade, essa questão desse fato. Não é o primeiro e não vai ser o último. Mas se nós agora não nos mobilizarmos e pegarmos esse caso como exemplo, entendeu? Eu acho que a gente vai continuar com essas impunidades nos crimes de trânsito. A gente pede que a justiça mude o Código de Trânsito, mude a legislação para que os crimes de trânsito realmente sejam punidos com maior rigor. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu, antes e depois da lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso, a um toque de distância. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam atualmente quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, na rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Os exames feitos logo após o nascimento do bebê ajudam a detectar precocemente doenças que não costumam apresentar sintomas imediatos, mas comprometem a saúde já nos primeiros meses de vida. Na rotina das maternidades, o recém-nascido passa por exames obrigatórios, como o teste do pezinho e da orelhinha. Vamos ver na reportagem os exames mais importantes e quais doenças eles indicam. A maternidade é o sonho de muitas mulheres. Assim que descobre a gravidez, a primeira indicação médica é começar o pré-natal, etapa que acompanha o desenvolvimento do bebê durante a gestação. Na gravidez, é possível detectar algumas doenças genéticas, como a síndrome de Down. Porém, mesmo passando por todos os exames obrigatórios, parte da gestante só descobre outras doenças depois do nascimento do bebê. Por isso, os exames feitos assim que a criança nasce são tão importantes. A gente vai fazer no recém-nascido o teste do pezinho, o teste do olhinho, o teste do coraçãozinho e o teste da orelhinha. Se em algum desses testes houver alguma alteração, você precisa fazer um teste, um exame confirmatório dessa alteração que houve. O primeiro exame é a identificação do tipo de sangue, A, B, AB ou O, e seu fator RH, positivo ou negativo. A tipagem é necessária para emergências médicas. A análise é feita a partir da amostra de sangue colhida para o teste do pezinho, que é coletado do calcanhar do bebê. O exame precisa ser feito depois de 48 horas do nascimento e detecta desde problemas genéticos e metabólicos até doenças infecciosas. Ele constata aqui para a gente 30 tipos de doenças. Uma entre delas é a fibrose cística, hipotiroidismo também e anemia falciforme. E todas essas mães, elas saem daqui já todas sem exceção com o teste do pezinho já feito. O teste do coraçãozinho é uma ferramenta de triagem neonatal para rastrear doenças cardíacas. Um aparelho de pressão chamado oxímetro é colocado em dois membros do bebê para avaliar a oxigenação do sangue. O exame deve ser feito após as primeiras 24 horas de vida e antes da alta hospitalar. Em alguma alteração que dá no teste do coraçãozinho, a gente faz a solicitação de um ecocardiograma, que é disponibilizado na rede, para ver se tem alguma alteração como sopro. O teste da orelhinha é um exame importante para detectar se o recém-nascido tem problemas de audição. Se o diagnóstico for positivo para alguma doença, é possível começar o tratamento precocemente. O fonoaudiólogo tem papel fundamental durante todas as fases do processo de detecção, diagnóstico e intervenção nas alterações auditivas. Se a gente tiver algum indicativo no teste da orelhinha de que esse neném não está ouvindo bem, a gente precisa encaminhar para fazer uma avaliação completa para a partir daí saber se a gente precisa ou não fechar um diagnóstico. Às vezes o bebê não passa no teste da orelhinha, mas não é encaminhado para o diagnóstico porque a gente tem um reteste. A gente marca um reteste para o bebê, ele volta e a gente passa esse neném para o diagnóstico, só se a gente tiver realmente um indicativo maior de que esse neném está apresentando alguma coisa que a gente precisa descobrir o que é. Larissa acabou de ganhar o segundo filho e sabe da necessidade de fazer o teste da orelhinha. Eu acho que é importante para a criança saber se tem algum problema, para a mãe ficar mais despreocupada também, sair do hospital já ciente que seu filho está bem. Já a Elayne é mãe de primeira viagem. Ela confessa que não conhecia o exame. Só sabia do teste do pezinho. Eu acho que isso está tendo agora, porque antes não tinha isso. E agora eu acho que fica melhor que a gente vá para a casa mais tranquila, mais sabendo se a criança tem algum problema a mais ou não. O teste do olhinho identifica alterações oculares, como a catarata, que podem levar à cegueira. Já o do quadril descobre problemas como o encurtamento do membro. Desde 2014, o teste da linguinha é obrigatório em recém-nascidos. O teste, que pode ser feito por qualquer profissional da saúde, verifica se o freio que liga a língua do bebê à boca tem alguma deformação. Se houver problema, a criança pode desenvolver a chamada língua presa e a cirurgia indicada. Tem muitas doenças que quando recém-nascido, logo na fase de recém-nascido, elas são assintomáticas. E se você não faz o diagnóstico precocemente, se você deixa para fazer esse diagnóstico mais tarde, são crianças que podem cursar com retardo mental ou um atraso do desenvolvimento. Todos esses exames são importantes para evitar a mortalidade infantil. Segundo o Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos do Milênio 2013, o Brasil já alcançou a meta de redução da mortalidade de menores de 5 anos, ficando à frente de muitos países. O índice estabelecido pela ONU previa a redução em dois terços da mortalidade desse público, entre 1990 e 2015. O Brasil também já atingiu a meta estabelecida em relação às mortes de crianças com menos de um ano de idade, passando de 47 óbitos por mil nascidos vivos em 1990 para 14,9 óbitos por mil nascidos vivos em 2012. Maria da Conceição é mãe de dois filhos e acabou de ganhar o terceiro. Ela mora na cidade de Mansidão, na Bahia, e quando teve os dois primeiros filhos onde vive, não fez nenhum dos testes. Por isso, decidiu fazer o parto da última filha no Hospital de Ceilândia, em Brasília. É um grande alívio, né, saber que a gente está saindo com a criança e não tem nada de errado. Este advogado explica que todos esses exames são obrigatórios e quem não conseguir fazer, pode procurar a Justiça. O Estatuto da Criança e do Adolescente já estabelece que o recém-nascido já começou o direito lá na concepção. Então, quando ele nasce, o direito dele é líquido e certo. Uma vez que está determinado por lei, o cidadão pode reclamar o direito dele. Não fizeram esse teste no meu filho. Por que não fizeram? E aí, é onde a gente se manifesta. Agora, você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu, antes e depois da lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado Recurso Repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem, para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo, assim, o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E, se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A violência contra qualquer pessoa é considerada crime. Mas, para assegurar ainda mais o direito das pessoas idosas, foi preciso criar uma lei específica, garantindo não só a integridade física e psicológica, mas também a acessibilidade e prioridades que facilitam a vida dessas pessoas. 60 anos de idade são muitas histórias e vivência pelo caminho. E com a idade, a rotina e as limitações até mesmo físicas, são necessárias garantias específicas para atender algumas necessidades dessas pessoas. Por exemplo, o corpo já está mais cansado e é difícil fazer atividade simples, tendo que enfrentar filas imensas ou falta de vida. de vagas em estacionamentos. Para garantir direitos, para facilitar e também proteger a vida das pessoas a partir dessa idade, uma lei específica foi criada. É o Estatuto do Idoso. Quando a gente analisa o Estatuto do Idoso, você vai ver que parte do Estatuto do Idoso é reflexo do artigo 5º da Constituição Federal. Então, a questão do direito à vida, direito à saúde, direito à moradia, tudo isso já está na Constituição Federal. Só que agora eu olho pelos olhos do idoso. Sancionado em 2003, o Estatuto prevê para as pessoas com mais de 60 anos, o atendimento preferencial, imediato e individualizado, o fornecimento de remédios gratuitos pelo governo, meia entrada em atividades culturais de lazer e esporte, proibição de aumento no valor de planos de saúde em função da idade, 5% de vagas reservadas em estacionamentos públicos e privados, prioridade na compra de imóveis com fácil acesso, com elevadores e nos primeiros andares, gratuidade no transporte público, além de prever punição para pessoas que discriminem, abandonem ou maltratem pessoas idosas. O Estatuto, ele tem dois tipos de normas, né? Uma norma que é de direito civil, que vai estar falando desses direitos com relação à moradia, à saúde, na ideia da assistência, mas ele tem uma parte que ele vai tratar dos crimes. O Estatuto destaca o combate à discriminação da pessoa idosa, mas alerta para a importância dos cuidados especiais que esse grupo precisa ter. Nós saímos daquela ideia de tratar todos de forma igual, de forma genérica, e percebemos que dentro desses todos eu vou ter diferenças, e essas diferenças precisam ser respeitadas e os direitos oriundos dessas diferenças têm que ser salvaguardados. A responsabilidade de garantir para o idoso que determina o Estatuto é conjunta, entre a família, a sociedade e o Estado. Mas, infelizmente, os casos de maus-tratos e abusos de vários tipos ainda são muito comuns. Sempre foi muito alta a incidência da violência psicológica, que é uma modalidade das violências que se podem praticar contra o idoso. Que é o quê? Xingamentos, hostilidades, menosprezo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal resolveu atender as demandas envolvendo idosos de um jeito bem específico. Com uma alta nas denúncias de crimes cometido contra essas pessoas no DF, o Tribunal criou a Central Judicial do Idoso, um departamento especializado no atendimento, acompanhamento e apoio aos maiores de 60 anos e também de suas famílias. Não é qualquer problema de justiça que um idoso tenha. São problemas de justiça que estão relacionados com a questão do idoso. E o STJ recentemente manteve uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que considerou abusivo o reajuste de mensalidade de plano de saúde imposto por uma empresa a um idoso. Pela decisão, os planos de saúde podem ter tarifas diferenciadas de acordo com as faixas etárias. Mas a partir dos 59 anos, os reajustes nos valores não podem mais ocorrer devido à idade, somente com base em tarifas administrativas e para corrigir a inflação. Além disso, dificultar a permanência do idoso no plano, negando exames e procedimentos ou com excesso de burocracia, por exemplo, também podem ser consideradas atitudes discriminatórias. De acordo com projeções das Nações Unidas, uma a cada nove pessoas no mundo tem 60 anos ou mais. A previsão é de que no ano de 2050, pela primeira vez, o número de idosos seja maior do que o de pessoas com até 15 anos. A população está envelhecendo e é importante unir a garantia de direitos civis à qualidade de vida. E olha o ânimo desse grupo. Eles se encontram todas as semanas em um clube para manter uma vida ativa. Tem hidroginástica, aula de teatro e várias outras atividades. Para envelhecer bem, é preciso cuidar da saúde física e também mental. Quando eles chegam aqui, eles começam a participar da atividade e aí eles vão melhorando a saúde. Tem gente que vem, que toma vários remédios, que passa a tomar menos remédios. Tem as atividades físicas que contribuem para eles, a questão da socialização, eles fazem amizade. Dona Cândida já tem 85 anos e ela não para. Sai das atividades no clube, já vai para o mercado fazer as compras da semana e ainda faz questão de cuidar da casa. Mas apesar de todo o ânimo, às vezes bate o cansaço e a dificuldade de andar muito ou ficar muito tempo em pé. E é nessas horas que o direito que ela garantiu quando completou 60 anos fazem toda a diferença. Com essas facilidades asseguradas e com a ajuda da filha Rosângela, ela faz de tudo para se manter em movimento. Ela sente vontade de sentar, estou cansada. A fila preferencial adianta muito para vir logo para casa para descansar. Não quer dizer que é porque ela é idosa que tem problema que tem que ficar em casa, né? Ela pode ir, fazer compra que vai ser bem atendida. E se você presenciar algum desrespeito contra os direitos ou qualquer violência contra uma pessoa idosa, deve denunciar. Abuso físico, emocional ou até financeiro, inclusive fraudes para roubar dados dessas pessoas. As denúncias podem ser feitas em qualquer delegacia do país ou pelo Disque 100, que é um serviço do governo federal para investigar casos de violação de direitos humanos. Só no ano passado, o serviço recebeu mais de 30 mil denúncias, cerca de 25 mil por negligência, seguida da violência psicológica. Uma pessoa respeitada em casa vai ter sempre apoio para exigir respeito em qualquer lugar e garantir uma vida tranquila e feliz. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho